Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a realização do Seminário de Segurança Pública e Violência Urbana, realizado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, em conjunto com a Comissão da Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerje, de autoria do deputado federal General Pazuello. O Poder Legislativo não pode se furtar à promoção de discussões que colaborem para a redução da violência no ambiente social, buscando soluções para as demandas do cidadão, observando seus direitos e deveres constitucionais. Igualmente, é dever da sociedade conhecer, questionar e atuar com atenção às ações direcionadas à sua segurança e ao seu bem-estar e, dessa forma, exercer o seu papel primordial na fiscalização do Estado. Nessa direção, o Seminário de Segurança Pública e Violência Urbana, postulado pelo deputado federal General Pazuello, do PL Rio de Janeiro, junto com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, terá como principal finalidade a discussão e a análise por especialista de temas de relevância ou que ainda caracterizem lacunas na segurança da sociedade. Saudando e convidando para fazer parte do dispositivo, convidamos o senhor deputado federal Ubiratã Antunes Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate do Crime Organizado da Câmara dos Deputados, acompanhado do deputado federal General Eduardo Pazuello, o senhor desembagador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, doutora Marcela Ortiz, diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública do Rio Rio de Janeiro, o senhor vereador Rogério Amorim, presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, neste momento pedimos a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. Música 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 Senhoras e senhores Para que possa fazer a abertura do Seminário de Segurança Pública e Violência Urbana e dar a sua saudação, convidamos para a palavra o deputado federal, o Biratã Antunes Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos, para mim é uma satisfação estar aqui no Rio de Janeiro, a nossa sempre capital, eu estava vendo meu amigo Pazuello, de 1763 a 1960, o Rio de Janeiro era a capital do nosso país. E desde 1960 então, indo para Brasília, o centro do poder no Brasil se voltou para o centro do território nacional. Então, estamos lá hoje em Brasília com muita disposição e o estado do Rio de Janeiro tem o privilégio de ter uns homens, um dos agentes políticos de mais dedicação, de muita qualidade, que é meu amigo general Pazuello, que foi ministro da saúde, no âmbito da política, ou da política governamental, mas tem uma história de 30 anos no Exército Brasileiro. 30 aí? 48 anos, então até troca uns 5 anos no Exército. Mas chegou ao topo da carreira no Exército Brasileiro e agora, nesse dia especial para nós, dia 10 de agosto, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que tem realizado uma série de seminários do Brasil afora, hoje temos a grande satisfação de estar aqui na nossa sempre capital do Brasil, o Rio de Janeiro. E saibam, senhores, que lá na Câmara Federal nós temos uma preocupação muito grande em devolver o Rio de Janeiro ao Brasil, porque o Rio de Janeiro não é só dos cariocas, o Rio de Janeiro é nosso, do Brasil inteiro, eu, gaúcho. Vi aqui o doutor Jorge, eu dei carreira só da Polícia Federal, e o doutor Jorge, meu gaço, sou bom de fisonomia e de nome, trabalhamos juntos lá em Bagé, fronteira do Brasil com o Uruguai, eu na Polícia Federal, ele no Ministério Público Militar, e ver que o senhor está aqui no Rio de Janeiro, muito bem, a minha memória é gigante, graças a Deus. Então, com essa extensão toda territorial e política e social e econômica, o Rio de Janeiro sempre vai ser o centro das nossas atenções. E, como eu disse, meu ilustre general Pazuello, o Rio de Janeiro não é só dos cariocas, é dos gaúchos, é dos paranaenses, é dos paraenses, dos matogrossenses, dos brasilienses também. Por isso, temos que ter essa dedicação para enfrentar essa mazela, que é a mazela do crime organizado, da insegurança pública. Conversava aqui com o coronel Sarmento, que é o 02 da Secretaria da Polícia Militar. Aliás, faço aqui um elogio, inclusive, ao governador do estado do Rio de Janeiro, que está inovando positivamente quando ele acabou ou extinguiu a Secretaria de Segurança Pública, falando diretamente com o comandante da PM e com o comandante da Polícia Civil. Isso aí, na minha observação, e eu sou estudioso da segurança pública há muitos anos, isso é algo muito bom, efetivo, traz uma ligação direta do governador do estado, que é o chefe político do estado, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Outros estados, poucos estados, acho que só o Rio de Janeiro está com esse sistema, e, inclusive, lá no estado do Rio de Janeiro do Sul, já discutimos sobre isso, mas ainda os governadores acham que tem que ter um agente político ali, que pode ser policial, pode não ser, pode ser um político propriamente dito, com voto, ou um deputado, ou um senador, enfim, ou um agente administrativo, como um delegado, um coronel, um promotor, um coronel do Exército, enfim. Mas eu gosto desse sistema adotado pelo Rio de Janeiro, quando o governador fala diretamente com o comandante da PM, diretamente com a Polícia Civil, sem intermediários, que sem demérito nenhum, não quero aqui desprecidiar ninguém, mas que, via de regra, não tem o conhecimento que tem um coronel da PM ou que tem um delegado de Polícia Civil para fazer essa ligação direta. Então, parabéns ao Rio de Janeiro, senhor Pazuello, já vimos que, nesse aspecto, estão indo bem. Agora, claro, temos uma série de situações para enfrentar aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados também, mas o Rio de Janeiro apresenta essa mazela, essa deficiência na segurança pública, que não é de hoje, é de muitos anos. Nós discutimos essa semana lá na Câmara, ontem, 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 lá na Câmara dos Deputados, o que fazer para enfrentar o crime organizado no Brasil. E vimos que duas vertentes levam para a solução. Uma é investimento pesado em material, investimento em orçamento mesmo, dos governadores e, no âmbito federal, do presidente da República, do ministro da Justiça, enfim. Mas é investimento. Não há investimento. Eu não sei de detalhes aqui da política orçamentária da pasta no Rio de Janeiro, mas, via de regra, infelizmente, os governadores não têm prestigiado a segurança pública. Temos recursos vinculantes e vinculados para a educação, para a saúde pública, e teríamos que ter para a segurança pública. E não tem. Então, quando não se prioriza a segurança pública, no improviso, que é o que nós temos visto nacionalmente, no improviso, a chance de dar certo é muito pequena. Os policiais, policiais militares, policiais civis, policiais penais, bombeiros militares, enfim, todos os operadores da segurança pública acabam num esforço heróico, diário, de outurno, buscando resolver os problemas, muitas vezes, no improviso. E, no improviso, nós sabemos que a tendência é de o sucesso não ser alcançado. Nós vimos, no âmbito federal, que o Pozovila foi ministro da Saúde, eu tive a oportunidade de ser o relator do Orçamento da Saúde em 2021, para todo o Brasil, lá no Congresso. Fazendo uma comparação, a saúde pública, ela é tripartite, o senhor esteve lá. O coronel Elcio estava lá também. E a União dá sua cota, os estados dão sua cota e os municípios também. Mas na segurança pública não há essa coparticipação. Então, os estados praticamente atuam sozinhos. Não tem participação no município, quando deveria ter, porque, no Brasil, a segurança pública não é municipalizada, esse é um erro, que, lá em 1988, eu fui lá nas notas taquigráficas da Constituinte, em 1988, e vi por que nós não municipalizamos. Na época, foi um erro. Foi um erro, porque o Brasil é o único país do mundo que a segurança pública não é municipalizada. E, na época, eu falo com toda franqueza, não estou aqui para desagradar, mas é importante que a gente faça essa discussão. Na época, houve uma organização das polícias militares na Constituinte forte e impediram que houvesse as polícias municipais. Isso foi um erro que nós ainda estamos pagando por 35 anos, desde 1988. A polícia tem que ser municipalizada. Segurança pública, sem participação do município, não tem a mínima chance de ser levada adiante. No Brasil, eu tive a oportunidade de estar em outros países, até pela Polícia Federal, e não encontrei nenhum Estado mundo afora que o município não tenha participação na segurança pública. E nós aqui não temos, porque a Guarda Municipal não é polícia. Ela não pode fazer prisões em flagrante. Ela não tem poder de polícia. E essa discussão nós estamos tentando levar para o plenário da Câmara, não é nem para a Comissão de Segurança Pública, levar para o plenário da Câmara. Essa discussão, isso não quer dizer que vai passar ou não vai passar, mas fazer com que nós criemos as polícias municipais. porque a Polícia Militar, com todo esse conjunto de tarefas que tem, ela não consegue dar conta. Desde Maria da Penha até um latrocínio mais complexo possível, tudo a Polícia Militar tem que fazer. De uma pichação do muro, a Polícia Militar tem que fazer. E a Polícia Judiciária é a Polícia Civil. Quando poderia muito bem, como em outros países é feito, as polícias municipais atuarem. Isso é só nos colocar na legislação federal. Não precisa nem ser na Constituição. É só botar no artigo 144 que as guardas municipais serão transformadas em polícias municipais, como fizemos lá em 2019. Com a Emenda Constitucional nº 104, na legislatura anterior, eu me dediquei também nesse sentido, e transformamos os agentes prisionais, os agentes penitenciários, em policiais penais. Também havia resistência. Como eu digo, estou aqui para... Pazuello e amigos que estão... para botar ideias. A esquerda brasileira não queria Polícia Penal. E daí nós tivemos uma conjunção de fatores que nos levaram a aprovar a Polícia Penal, e um deles era ter, na presidência da República, Jair Bolsonaro, que o governo era favorável. Mas os governos anteriores, e o atual, por exemplo, não quer criação de novas polícias, tanto que eles também são contra a criação da Polícia Municipal. Acham que já tem polícia demais no Brasil quando nós sabemos que tem polícia de menos. O Brasil, dos países mundo afora, é o país que menos tem polícia. Os Estados Unidos chegam a ter 15 mil polícias. Então, nessa linha, acharmos soluções para enfrentar o crime organizado, a violência, esse crescente de crimes violentos, sobretudo, é a missão nossa. Dos parlamentares federais, deputados e senadores, dos agentes expertos em segurança pública, como o Cornel Sarmento, como o chefe da Polícia Civil, aqui do Rio de Janeiro, com a participação do Ministério Público, com a participação do Poder Judiciário, com a participação da OAB, com a participação da sociedade, com a participação da academia, que está muito distante dessa discussão. Nós já tentamos fazer alguns seminários com o mundo acadêmico para tratar desse assunto, e eles não participam. Acham que não, isso é repressão. Polícia nós não queremos, nós queremos, não é por polícia que nós vamos resolver as situações. segurança pública não é só a polícia. Claro que nós sabemos que não é só a polícia. Segurança pública é tudo, desde um bico de luz que o prefeito, e está queimado que o prefeito manda trocar, que não é segurança pública. Tudo é segurança pública. Um conjunto de ações. Mas fazer essa discussão é importante. Melhorar orçamentos governamentais. Eu dizia que eu fui o relator do orçamento da saúde em 2021, e a nível federal, só a União disponibiliza cerca de 200 bilhões de reais por ano para a saúde pública federal. Os estados, mais de 200 bilhões, e os municípios, mais de 200 bilhões, mais um pouco de 200 bilhões. Em torno de 700 bilhões por ano só para a saúde pública. A nível federal, a segurança pública tem 10 bilhões. Mas, então, 10 bilhões contra 700 bilhões para a saúde, e ainda é pouco. Para a saúde, teria que ter muito mais. Mas vejam que, sendo a segurança pública um dos serviços básicos, essenciais, no nosso país, nós não temos recursos para trabalhar. Então, meu grande amigo, deputado Ottonio de Paula, seja bem-vindo. A Comissão de Segurança Pública, que hoje aqui a Câmara dos Deputados está instalada aqui, em Brasília, nós viemos de Brasília, especialmente para isso aí, depois de um requerimento apresentado pelo general Pazuello, que, como eu disse, é um dos parlamentares mais destacados já na Câmara. Já chegou, parece que é um deputado de terceiro mandato lá, Ottoni. Então, recursos orçamentários importantes para a saúde, para a segurança pública. Sem recurso, você pode ter o homem mais motivado, você pode ter uma legislação boa que não vai girar. Tem que ter dinheiro. Tem que ter recursos de logística, recursos materiais e também recursos para bem remunerar os profissionais da segurança pública para que não fiquem com essa deficiência de ter que procurar muitas vezes. e eu conheço, lá no Rio Grande do Sul mesmo, policiais que, na sua folga, vão trabalhar de Uber. Imagina que tipo de profissional que, mesmo trabalhando como policial, está preocupado em levar subsistência para a sua casa e tem que fazer um serviço de Uber porque não consegue, o salário é tão baixo que não consegue fazer frente às suas necessidades. Então, nós estabelecemos isso. achar maneiras de vincular recursos para a segurança pública é uma questão de prioridade porque se saúde é prioridade e educação é, segurança também é. Aliás, na raiz da criação do Estado, doutor Jorge Belgaço, nós temos ali as cidades-estados da Grécia, que eram as polis gregas. 3 mil anos. Polis gregas foram criadas, quem queria, quem quisesse morar dentro da polis tinha que tirar um recurso para pagar uma contribuição que era o imposto. Dali veio o imposto. Então, para a polis que vem de polícia, algumas polícias mandam a fora, a gente se chama polis. Então, o Estado, a raiz do Estado é a polícia, não é saúde e nem educação. Com todo o merecimento que tem que ter, nós temos... Exato. Isso que os governantes não conseguem entender e muitos parlamentares não conseguem entender lá na Câmara quando eu falo, então o senhor quer dizer que saúde e educação não é importante, é menos importante sobre segurança. Claro que não. A segurança pública é a que tem sido olhada sem o olhar que deve ter pelo Parlamento brasileiro desde 88 e pelos governantes desde sempre, governadores e presidentes da República, os prefeitos não vão nem colocar porque eles foram alijados desse processo em 88. Foi uma grande falha que nós vamos ter que corrigir. E para fazer essa correção, o coronel Sarmento, já conversei com inúmeros deputados que são coronéis da PM, enfim, todos estão de acordo, só estabelecer na lei qual é a transmissão da polícia municipal, qual é a transmissão da polícia militar, que nós não temos polícia militar federal, polícia militar é só dos estados, qual é a transmissão da polícia federal, já está estabelecido na Constituição, aliás, qual é a transmissão da polícia rodoviária federal, qual é a transmissão da polícia penal, é só botar na lei, e aí sim, teremos 5.500 municípios com polícias locais, como é nos Estados Unidos, por exemplo, como é em grandes países, a maioria dos países do mundo afora, que as polícias municipais subordinadas ao prefeito, assim como a PM é subordinada ao governador, politicamente, não funcionamente, mas politicamente, porque ele é o chefe administrativo, o governador não diz que tipo de operação é para fazer ou não fazer, ele é o chefe administrativo e político apenas, mas o prefeito também seria então o chefe político-administrativo e os policiais municipais, tanto quanto os policiais estaduais e os federais, concursados com instabilidade para evitar compadril e evitar falta de autonomia operacional e funcional. Imagine uma polícia municipal que venha contrariar, por exemplo, o interesse de um prefeito porque, enfim, qualquer desinteligência que aconteça, ele vai pegar, é um cargo de confiança, então vou desligar. Eu demito o policial municipal e aí o prefeito tem vida fácil. Não, polícia, são, assim como promotores, juízes, militares, são cargos típicos de Estado e aí o que eu quero dizer, a importância da segurança pública, sem desrespeitar a educação e a saúde, claro, óbvio, mas nós temos policial militar público apenas, nós não temos policial militar privado, nós temos professor público e privado, temos médicos e enfermeiros público e privado, mas policial militar só público. Então, quando nós entendermos que a função primeira do Estado é fornecer segurança pública, é a primeira, aí sim nós vamos estar dando o primeiro passo para diminuir a criminalidade do Brasil. aí depois tem essa mudança constitucional que nós temos que fazer para criar as polícias municipais. As polícias municipais têm que atuar no Brasil, não atuam. E tem guardas municipais grandes, como a própria do Rio de Janeiro, São Paulo, mas não são polícias, são guardas. Tem uma autorização precária do Estado para inclusive o porta-arma. Não é algo funcional como é da Polícia Federal ou da Polícia Militar. É uma, entre aspas, uma licença provisória que inclusive a Polícia Federal concede aos guardas municipais que só podem usar a arma em serviço, inclusive. Fora não. Se você quiser fora, tem que ter um porte como qualquer cidadão. E no terceiro ponto, então, nós falamos aqui em orçamento, dinheiro, em ampliar a possibilidade de atuação das forças policiais criando as polícias municipais. E o terceiro ponto é melhorar a legislação. A nossa legislação é ultrapassada, o Código Penal nosso é de 1940. Há 80 anos atrás, ou há 80 anos, a realidade do Brasil era outra. Há 80 anos, inclusive, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não existia Brasília. Veja como o cenário mudou nesses 80 anos. Nós não tínhamos a comunicação que temos hoje. um jovem lá em 1940 de 18 anos tinha uma percepção. Hoje, um jovem com 18 anos tem uma percepção muito maior. E isso nos autoriza, inclusive, a trabalhar, e o Pazuello está ajudando nisso, a levarmos adiante uma proposta de emenda à Constituição para diminuir a mandato penal. Nós vamos fazer essa discussão. Já tentamos fazer na legislatura anterior, e aí, de forma inegável, não dá para dizer que não, a pandemia atrapalhou muito. Foi um sacrifício gigante que todos nós brasileiros fizemos, e em 2020 e 2021 a Câmara não funcionou. As comissões não funcionaram na Câmara. 20 inteiro e 21 inteiro, nenhuma comissão temática da Câmara funcionou, e essa discussão foi paralisada. Nós retomamos agora esse ano. Eu mesmo tenho a proposta já pronta, nós vamos apresentar, diminuindo para 16 anos, a maioridade penal. em 2015 foi aprovada na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição diminuindo de 18 para 16 anos apenas para crimes hediondos, e crimes hediondos são meia dúzia de crimes apenas. O Código Penal tem 350 crimes, não tem razão de ser diminuído a maioridade penal só para crimes hediondos. Para todos os crimes, agora nós vamos apresentar. Essa proposta que foi aprovada em 2015 na Câmara foi para o Senado, e lá, como ela ficou parada por duas legislaturas, ela foi arquivada. Então, não tem nada hoje tramitando no Congresso Nacional sobre a diminuição da maioridade penal, e nós vamos tratar disso ainda esse ano, fazendo com que o Parlamento que representa a população do Brasil inteiro discuta. Será que um jovem de 17 anos hoje, em 2023, continua tendo a mesma percepção ou a mesma capacidade cognitiva que tinha lá em 1940? Provavelmente não. A quantidade de jovens que nós temos visto com 17 anos com 5, 6 homicídios nas costas, com fichas corridas policiais gigantescas e não podem ser penalizados criminalmente. Eles nem presos em flagrante podem ser, eles são apreendidos. João, está aqui os nossos policiais sócio-educativos, outra briga que nós temos lá no Congresso, porque nós transformamos constitucionalmente, através da emenda constitucional nº 104, os agentes penitenciários em policiais penais. Mas os sócio-educativos, que são o quê? Deputado Autônio de Paula, os, entre aspas, policiais que fazem a custódia dos menores de 18 anos que cometem crime. Aí nós vamos estudar o tema, metade da massa carcerária já é, conta com jovens de maior idade, entre 18 e 21 anos, porque com 21 anos tem que sair. O jovem de 16 anos que tenha cometido um triplo homicídio, ele aos 21 vai sair, a menos que tenha comprovado a deficiência, alguma psicopatia, enfim, se não tiver um laudo que ele tem que entrar numa medida de segurança, ele vai sair aos 21 anos. Pode ter cometido 10 homicídios e a ficha dele fica limpa, ele é primário. E aí nós ainda falando sobre as deficiências e dificuldades políticas, e eu falo aqui de novo, meu partido é o Brasil, mas é importante a gente falar, a esquerda brasileira hoje, inclusive está no Palácio do Planalto, não quer também transformar os sócios educativos em policiais, eles acham, não, eles não têm arma, nem o gema podem utilizar, tonfa, nada eles podem utilizar porque eles atuam com menores anjinhos, que mesmo tendo cometido 5 ou 6 homicídios, eles têm que ser tratados não como criminosos, mas sim como um cidadão que precisa ter a chance de ser recuperado e por isso os sócios educativos hoje estamos com uma dificuldade de não conseguir fazer essa transformação que tem que ser constitucional, transformar os milhares, são quantos mil homens e mulheres tem hoje no sócio educativo no Brasil, mais ou menos? no Brasil inteiro, não tem o número exato, perfeito, então imagina, vamos trabalhar com o número de 35 mil agentes sócio educativos, que são agentes que fazem a custódia lá, dos, não sei como é que se chama aqui o coronel Sarmento, a instituição que faz a detenção dos menores, Degase, 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 os agentes que atuam no Degase, então, na nossa percepção, são policiais, mas a legislação não trata como policiais, tanto que nem a UGEM eles podem utilizar, muito menos arma de fogo, então, modificando a legislação, eu dei como exemplo aqui a questão da diminuição da humanidade penal, a criação de instrumentos, a criação de instrumentos para dificultar saídas temporárias, e nós aprovamos lá, inclusive, um dos projetos da minha autoria, aprovamos no ano passado na Câmara Federal, o fim das saídinhas, que são as saídas temporárias, cada, isso está na lei de execução penal, uma lei de 84, que diz que, por ano, cada detento tem o direito de sair sete semanas, não, desculpa, cinco semanas, cinco semanas por ano, semanas inteiras, ele tem o direito de se comportar bem a sair, e aí nós aprovamos um projeto que veio do Senado, o Senado mantinha ainda uma semana e nós aprovamos na Câmara Federal, eu sou um dos autores, o relator, inclusive, foi o deputado federal, o capitão de Ritch, que, inclusive, é o secretário de Segurança Pública em São Paulo, ele foi o relator da matéria, e daí nós modificamos todo o texto e falamos, não, não vai ter mais saídinha para ninguém, não vai ter nem uma semana sequer, o deputado doutor Lepaulo estava lá, o Pazuello estava aquecendo para vir para a Câmara, e a matéria voltou para o Senado e agora, conversando lá, eu fui com o presidente da Comissão de Segurança Pública, conversar com o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador Petecão, e eles estão tentando manter aquela uma semana, pelo menos, e nós achamos que esse tipo de benesse causa a sensação de impunidade, quase que incentiva atitudes criminosas, delitivas, não encontramos algo similar mundo afora, do preso ser condenado e ter uma saídinha que não é, nós não estamos entrando na progressão do regime, progressão do regime segue normalmente, vai seguir, vai ficar um tempo, dependendo da situação, no regime fechado, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto, não, nós não estamos entrando na questão de regime prisional, apenas acabando com as saídas temporárias e o Senado quer desfazer o que nós fizemos na Câmara, só que se eles alterarem vai votar para a Câmara novamente, nós vamos ter que manter e daí vai a sanção. Sendo Lula da Silva o presidente, provavelmente ele vai vetar, ele vai vetar porque eles acham que medidas fortes na segurança pública não resolvem, nós já entendemos o contrário, que quanto menos atuante for o Estado, quanto mais claudicante for o Estado, mais audacioso será o crime. mas vamos dizer assim, desrespeitoso será o crime, o Estado recua e o crime avança. Se o Estado avançar, claro, sempre dando garantias constitucionais, isso é constitucional, agora o Estado se posiciona de forma firme, séria, responsável, profissional, o crime recua. Então, nesse cenário, meu amigo Pazuello, nós colocamos a Comissão de Segurança Pública lá em Brasília à inteira disposição da comunidade do Rio de Janeiro, da comunidade carioca, da comunidade fluminense. é a primeira audiência pública seminária que nós fazemos aqui no Rio, mas nós nos colocamos à disposição para, tantas vezes quantas forem necessárias, nós virmos aqui ou fazermos eventos lá no Rio de Janeiro para discutir. E aí, acho que é importante recebermos sugestões, críticas. O Parlamento representa a população brasileira no aspecto político-parlamentar, mas ele sozinho, sem ouvir, não vai avançar. Precisa ouvir e por isso a necessidade desse seminário. Para a gente ouvir agentes, operadores de todos os segmentos, sobretudo a sociedade civil, quando a gente vê a sociedade civil participando desse evento, isso é maravilhoso. Como eu assinalei nós temos chamado alunos, academia, professores, enfim, para participar, eles ainda estão com uma certa resistência, mas é importante que venham para fazer essa discussão para nós aprimorarmos então a questão da legislação brasileira, que é muito benevolente, pode ser modificada, pode ser melhorada, para que o Parlamento, isso aí é o Parlamento que vai ter que fazer, estabeleça regramentos para que as forças e seguranças tenham orçamento minimamente disponível para poder fazer o enfrentamento do crime, que como a própria palavra diz, é o crime, se organizou o crime e é organizado, e as polícias continuam com o mesmo sistema de 100 anos atrás, na improvisação e sem compromisso você não consegue avançar. E com essas modificações nós esperamos, no âmbito do Congresso Nacional, dar o primeiro passo. Desde 1988, o primeiro passo que foi dado na modificação do sistema de segurança pública foi em 2019 com a criação das polícias penais. Até então, nada foi feito, nada. Nenhuma linha foi mudada. E aí nós criamos a polícia municipal, polícia penal, já melhorou o status, são policiais, elas desenharam, mas podiam portar. Eu sou simpático e sou um entusiasta da criação das polícias municipais. Temos que ter a polícia municipal para ajudar na segurança pública. E alguns, a própria imprensa já se estivesse falando comigo, dizia, mas aí o senhor vai empoderar os prefeitos, o prefeito vai ter uma polícia para chamar de sua. E daí? Qual é o problema? Se o prefeito abusar, a lei está ali para fazer o controle. As câmaras e vereadores dos municípios são os fiscais inclusive das polícias municipais e fiscal do prefeito. Enfim, é um conjunto de ações. Se ele vai dizer ah, mas o prefeito vai ter uma polícia. Sim, e o governador não tem uma polícia e o presidente da república não tem uma polícia, que ele administrativamente apenas, e assim tem que ser, quando nós vemos um governador mandando funcionalmente na polícia civil, na polícia militar, ou vemos um presidente da república funcionalmente mandando na polícia federal, é uma distorção, é uma anomalia que tem que ser, o parlamento tem que atuar imediatamente, inclusive isso é crime de responsabilidade, porque órgãos policiais são órgãos de Estado, não são órgãos de governo, órgãos de Estado, que o prefeito, governador, ou presidente eleito pela população pode até indicar uma ideia, uma diretriz, mas a atuação da polícia é sempre voltada para o Estado independente de cor partidária, independente ideologia, sempre tem que atuar, e vimos agora a questão que aconteceu no Estado de São Paulo, eu falei com a imprensa semana passada, todos os dias sobre isso, e eles perguntando como é que nós acharíamos uma maneira no Congresso para diminuir o número de confrontos entre polícias no Brasil inteiro e a criminalidade, quem opta pelo confronto, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, é a criminalidade, é o criminoso que opta pelo confronto, o Estado vai ali com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal, com a polícia governadora federal, o Estado vai ali para cumprir uma decisão ou judicial, ou para fazer uma prisão em flagrante, ou para conter um abuso, e aí, se a criminalidade faz o enfrentamento, o Estado não tem a opção de fazer a meia-volta e voltar para o quartel, é obrigado enfrentar, como hoje houve esse enfrentamento em São Paulo, a polícia foi fazer o aprisionamento dos criminosos com fuzis, foram para o confronto, levaram a pior, nesse caso lá do autor do disparo que assassinou um policial militar de São Paulo, que inclusive era gaúcho de Santa Maria, que servia na polícia na rota de São Paulo, ele foi preso porque ele se entregou, ele não quis ir, estava armado, mas ele falou, não, não vou para o enfrentamento, eu vou me render o Estado, está preso, vai ser submetido ao tribunal de júri, com direito à defesa, ampla defesa, plena defesa, tudo normal, agora, se a criminalidade vai para o enfrentamento, a polícia não tem alternativa, não cabe à polícia, inclusive, só pena de prevaricar, a polícia não tem ninguém, nenhum governador, nenhum presidente, não vai fazer o enfrentamento, é obrigada a enfrentar, ela é obrigada a enfrentar, para fazer a prisão, inclusive, usando da força. Então, senhores, mais uma vez, general Pazuello, cumprimento a vossa excelência, o vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública, aqui da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que diz que é médico, e presidente da Comissão de Segurança Pública, veja a contribuição, eu falava em segurança pública, é um conjunto de coisas, segurança pública, é saúde pública, é iluminação pública, é infraestrutura, é educação, é oportunidade de emprego, é saneamento, tudo isso é segurança pública. Desculpa, seu nome. Doutor Guilherme, obrigado pela participação, doutora Marcela, qual é o órgão? Instituto de Segurança Pública, importantíssimo, a senhora está aqui, para fazer essa discussão, achar saídas, para nós resolvermos, essa mazela, que é muito preocupante no Rio de Janeiro, mas é preocupante em todos os estados do Brasil, lá no meu estado, nós estamos lá, lá no garrão do Brasil, o Rio de Janeiro é o estado mais regional do Brasil, e em Porto Alegre, sobretudo, temos muita dificuldade também no enfrentamento do crime, das 50 cidades mais violentas do Brasil, houve a divulgação, agora foi semana retrasada que houve a divulgação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, das 50 cidades mais violentas do Brasil, duas estão no Rio de Janeiro do Sul, Rio de Janeiro também tem cidades, das 50 a 9 cidades, mas a maior parte das 50, pelo menos a metade do estado do Nordeste, vejam, que é ali a falta de oportunidade, como eu falei, falta de saneamento, falta de infraestrutura, falta de educação, de saúde, conjuntas de situações, inclusive governamentais, que acham que o estado na Segurança Pública não precisa ser tão forte, e aí vimos que isso é ruim. Quantas das 50 cidades mais violentas do Brasil, quantas são de São Paulo? Nenhuma, 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 porque a polícia, firme, a imprensa vai criticar, a polícia está fazendo o seu papel, jamais terão o meu apoio como deputado federal, como presidente da Comissão de Segurança Pública, a polícia foi fazer uma diligência, e aí o crime estava armado para não dar morte, eles recuaram e foram embora. Não, aí acabou o estado, acabou o estado. A criminalidade tem que entender que num estado democrático de direito, o estado representado pela polícia, tem que ter prestigiamento para daí sim nós termos ali na frente a Segurança Pública, senão seremos sempre reféns da criminalidade. Obrigado a todos, contem sempre conosco lá em Brasília. Em tempo, gostaríamos de convidar para que também possa compor o dispositivo o deputado federal Ottoni de Paula. Ressaltamos ainda a presença do senhor Flávio Horta Fernandes, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e senhor Oséias Pereira de Santana, secretário-geral de controle externo do TCE, neste momento, representando Rodrigo Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, também convidamos para que possa dar o seu cumprimento o senhor desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Serei muito breve, até em razão do nosso horário, cumprimentar aqui os nossos deputados, deputado Anderson, deputado Pazuello, deputado Ottoni, doutora Marcela, nosso vereador também aqui presente, todos se sintam cumprimentados por mim. Aqui eu estou na condição de presidente de um tribunal sediado no Rio de Janeiro e, como nós sabemos, o Poder Judiciário tem uma atuação importante, fundamental, nas questões que envolvem a prática de possíveis crimes e, portanto, não só apuração no sentido da valoração da prova produzida, mas, principalmente, do julgamento que vai ser proferido. E eu queria apenas deixar aqui o registro da importância desse evento por força não só do sistema de segurança pública, de fato, está intimamente relacionado ao sistema de justiça. O sistema de justiça não tem como prescindir da segurança pública por força até de toda atuação, seja da polícia militar, seja da polícia civil, seja da polícia federal, da polícia rodoviária, enfim, todos, como o deputado Anderson bem salientou, todos aqueles atores que estão envolvidos no sistema de segurança pública e que, obviamente, acabam por realizar suas funções, suas atribuições e que vão, lá mais na frente, levar o conhecimento por parte do sistema de justiça. Queria apenas registrar que o Conselho Nacional de Justiça, já há algum tempo, desde 2005, tem se preocupado bastante com as questões ligadas também à segurança pública e, deputados, acho que, na verdade, não acho, tenho certeza que o Poder Judiciário se irmana com todas essas preocupações, até mesmo no plano legislativo, em relação à legislação atual, enfim, o que precisa ser revisto, o que precisa ser aperfeiçoado e nós já temos há algum tempo a Estratégia Nacional de Segurança Pública e Justiça, a Enasp, que o Conselho Nacional de Justiça tem participado de modo bem ativo, seja com a Justiça Federal, seja com as Justiças Estaduais, com as Justiças Militares, enfim, tanto dos Estados quanto a Justiça Militar da União e me parece que o Poder Judiciário deve estar cada vez mais integrado ao sistema de segurança pública exatamente para que possamos de modo coordenado, de modo, enfim, cooperativo, realmente atingir a certos resultados que se pretende de ter. Então, cumprimento a realização do Seminário de Segurança Pública e Violência Urbana que a Câmara dos Deputados traz aqui para o município do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que daqui teremos boas práticas e conclusões muito oportunas para serem encaminhadas também ao Poder Judiciário. Muito obrigado. Para a sua saudação convidamos nesse momento o senhor vereador Rogério Amorim, presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado. Quero dar um bom dia a todos. Agradecer ao convite do nobre general Pazuello. Minha admiração por vossa excelência começa pela medicina no período que o senhor esteve à frente do Ministério e como conduziu um período tão difícil para nós todos os brasileiros mas principalmente por enxergar e ter a sensibilidade de que o papel do município na segurança pública é muito mais amplo do que apenas iluminar ruas praças ou e o papel do prefeito vai muito além de usar o chapéu Panamá beber cerveja e cantar samba. A segurança pública começa na municipalidade. O mais atingido é a população e ninguém mais próximo da população do que o município do que os seus representantes municipais a Câmara dos Vereadores o Legislativo o Executivo Municipal parabéns pela brilhante iniciativa e sem dúvida nenhuma é através de atitudes e mensagens como essa que nós começamos a andar para uma segurança mais efetiva e sobretudo uma cidade um estado e um país mais próspero. Obrigado e parabéns a todos. Também para a sua saudação convidamos a doutora Marcela Ortiz Quinteiro Jorge diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Bom dia a todos quero cumprimentar o deputado federal general Pazuello a quem cumprimentando cumprimento também todas as autoridades aqui presentes cumprimentar o coronel Sarmento meu amigo a quem cumprimentando cumprimento todos os demais que estão aqui conosco serei muito breve general mas não posso deixar de registrar o meu agradecimento pelo convite em participar desse seminário e também de parabenizá-lo por essa iniciativa gostaria de estender esse cumprimento a toda a sua equipe pela escolha dos temas que serão tratados aqui de conteúdo altamente técnico esse debate essas discussões que serão propostas isso é fundamental para a segurança pública porque é através da exposição de pontos de vista e ideias muitas vezes diferentes das que a gente tem é que a gente consegue avançar que nós conseguimos refletir e progredir nesse tema que é tão importante para todos nós autoridades que trabalham diretamente com a segurança pública mas também para a sociedade que precisa conhecer todos os enfrentamentos que a nossa segurança pública do nosso estado hoje em dia precisa ter em mente então parabéns mais tarde eu volto para falar dos dados da segurança pública e do sistema de gestão da informação queria deixar aqui o convite e que amanhã de hoje a tarde de hoje possa ser muito produtiva para todos nós muito obrigada para que também possa dar o seu cumprimento convidamos para a palavra o deputado federal Ottoni de Paula eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com um bom dia quero também saudar com muita alegria meu amigo e presidente Sanderson também saudar o nosso general deputado Pazuello quero saudar também o nosso Amorim nosso grande vereador e os demais representantes que aqui estão da nossa sociedade civil organizada saudar também o nosso coronel Sarmento meu amigo meu irmão e a todos que aqui estão a minha palavra é muito simples porque eu vim foi de penetra porque o Pazuello não me convidou para estar aqui mas como preto da baixada fluminense não precisa ter convite ele vai aparecendo ele vai brotando não é Sarmento porque eu vim aqui para uma outra reunião e aí eu soube de que o Pazuello estava aqui e aí como eu sou fã dele aí eu vim aqui rapidamente deixa eu dar somente uma palavra aqui Pazuello que eu acho que é muito contributiva para esse momento desde 2018 os todos os entes todos os entes federativos juntamente com os seus órgãos de segurança de segurança pública se integraram através do SUSP que é o Sistema Único de Segurança Pública a partir dessa data todos os municípios inclusive as grandes capitais como o Rio de Janeiro são obrigadas a estar inseridas no SUSP e isso traz uma grande vantagem ao município que traz a guarda municipal para o sistema de segurança pública obviamente dentro daquilo que a legislação lhe ordena e lhe cabe eu tenho Pazuello visitado Sanderson alguns alguns grandes municípios é impressionante eu estive lá no Ricardo lá no nosso prefeito que é do MDB vendo a guarda municipal Sarmento de São Paulo é triste como por exemplo Pazuello a nossa guarda municipal é desculpe o termo sucateada aqui na cidade do Rio de Janeiro não é você chega em Porto Alegre você chega em Curitiba você tem guardas municipais cumprindo o seu papel principal que não é guardar a praça que não é guardar a estátua que não é proteger o prédio é proteger a vida dos munícipes então eu encerro fazendo uma pergunta e que posteriormente aqui no seminário ela poderá ser respondida e a pergunta ela ela é bem simples por que que a guarda municipal ela não pode cuidar dos pequenos delitos deixando os grandes os complexos delitos para a polícia militar por que que polícia militar tem que ficar preocupada com furto de celular com tombadinha na rua mas infelizmente a guarda municipal que nós temos hoje a estrutura e olha que nós temos grandes servidores ela é subutilizada e é isso que nós temos que discutir coragem coragem para mudar esse quadro pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro que é a capital do turismo mundial mas sem segurança sem proteção nós vamos continuar perdendo para a torre infel lá em Paris muito obrigado a todos senhoras e senhores neste momento convidamos para que possa fazer uso da palavra com a sua saudação o senhor deputado federal general Eduardo Pazuello deputado Sanderson senhores e senhoras que compõem aqui a nossa mesa que não tem mesa só cadeira autoridades presentes senhoras e senhores convidados que estão conosco prestigiando nossa pequena imprensa que está aqui conosco hoje é pequena porque foi proposital fazer o nosso seminário low profile e os senhores compreendem isso é um assunto que a gente precisa tratar de verdade conversar mas não podemos estar aqui para fazer self e divulgar eu antes de mais nada quero agradecer a presença de todo mundo o empenho das pessoas de estarem aqui hoje conosco não é fácil fazer uma coordenação de um seminário nesse nível e eu queria colocar aqui que várias autoridades hoje estão com conflitos de agenda verdadeiro o presidente da república está no Rio de Janeiro o governador tem que acompanhá-lo o prefeito tem que acompanhá-lo e várias autoridades de segurança tem que acompanhá-lo então nós já tínhamos adiado o seminário duas vezes e não seria o caso adiar uma terceira vez então mesmo com o prejuízo causado por um conflito de agendas nesse nível no Rio de Janeiro hoje nós mantivemos a nossa data e horário para que a gente pudesse realmente dar um start iniciar quando nós quando nós planejamos algo assim o seminário seria para três etapas uma etapa de discussões com temas onde as ideias seriam levantadas os debates aconteceriam uma segunda etapa de estudos sobre aquelas propostas e uma terceira etapa onde esses estudos e propostas seriam apresentadas às autoridades competentes para ouvir as propostas isso é o desenho correto optamos apenas para fazer a primeira etapa agora e pensar como nós podemos coordenar estudos obviamente com voluntários e com alunos nesse nível para termos efetivamente propostas para levar as autoridades e a nós tanto no nível municipal estadual e federal o Alberto também está chegando aí cadê o Mário o Alberto está vindo então estão aqui presentes estarão presentes aqui durante o dia as três comissões de segurança a municipal a estadual e a federal que somos nós isso demonstra como o legislativo precisa se debruçar sobre esse assunto e a palestra não as boas-vindas do Sanderson foi muito lucidativa Sanderson muito oportuna e já adianta temas para um debate que não será agora é claro daqui a pouco mas já adianta temas para um debate com três quatro sugestões fantásticas fantásticas acho que todos nós vamos pensar nisso aí e tu já conta comigo para todas elas eu já estou aliado aí contigo em todas elas tem que discutir tem que ter dose dosimetrias de cada de cada posição mas as ideias como um todo estão perfeitas nós durante o dia de hoje vamos ter idas e vindas então tem gente que tem agenda de tarde não pode ficar tem gente que tem agenda de manhã e só vai chegar de tarde tem gente que só vai chegar para fazer a sua apresentação é assim mesmo nós que somos militares somos acostumados a coisa mais quadrada apresenta tira falta e cumpre o expediente inteiro não é assim que é um seminário nesse nível e nós temos que compreender que idas e vindas e chegadas num momento ou no outro é normal para um dia de debate queria que todas e todas tivessem completa liberdade de levantar tomar um café de fora ir ao banheiro respirar um pouquinho voltar é um dia longo é assim mesmo faz parte ter essa flexibilidade essa tranquilidade de se movimentar para que a gente possa estar realmente atentos e podermos conversar o tempo todo acredito então que com essas palavras e as já as ideias iniciais do Sanderson eu considero que estão todos muito bem vindos e podemos a partir de agora fazer um pequeno intervalo que será apresentado e depois iniciaremos com a primeira mesa de apresentação ok muito obrigado a todos senhoras e senhores nesse momento será desfeito o dispositivo haverá um intervalo de apenas 5 minutos para que nós possamos organizar a apresentação do primeiro painel então rapidamente 5 minutos de intervalo para que você possa reocupar o seu lugar e iniciar aqui a apresentação do primeiro painel em tempo gostaríamos de ressaltar e agradecer a presença do coronel Sarmento subsecretário operacional e chefe de estado maior da polícia militar do estado do Rio de Janeiro neste momento representando o governador do estado Cláudio Castro do segundo Legenda Adriana Zanotto 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 Gana Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto 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 E finalizando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem projetos Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso colégio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto